Olá rapaziada, está começando agora pelo AmazonSat, o NaFesta.com desta semana. Oferecimento Prefeitura Municipal de Manaus. Exclusivo, especial para vocês, na telinha do AmazonSat, o show com a banda Monobase. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olá rapaziada, show especial essa noite aqui no Sindicato. Ela, banda Monobase. É isso? Acertei? Monobase, Monobase. O importante é comunicar. Então vamos conhecer por onde a gente começa. Sou o Nick Silva, vocal da banda. A gente já tem aí algum tempo de estrada, né? Mas mais recentemente que a gente começou a trabalhar com o material próprio e tudo mais. E isso está fazendo com que a gente, enfim, até invista mais no nosso trabalho. É isso aí. Você é o? Matheus Castro, guitarrista da banda. Isso aí. E quanto tempo de pista? De pista já estou com uns três anos aí. Mas com a banda, estamos há dois anos já começando aí. Estamos entrando agora na noite para valer aí na noite de Manaus. Isso aí. Você é o? Gabriel Carvalho, guitarrista solo. O outro lá está com ciúme. Você viu? Olha lá o Cleber. Ei, eu baguncei com o Cleber. É, foi. Não, eu baguncei. Muito. Bom, gente. E agora nós vamos conhecer o Clebão. Tomara que ele não seja o Batera. Porque eu dou moral para o Batera. Porque o Batera fica escondido lá. Batera é outra linha. Mas vamos fazer o seguinte, gente. Vamos ver um pouquinho do show deles. Ok? Para vocês sentirem o clima e eu volto falando com o Clebão. O que vocês acham que ele é? CSEMEMEIS Diz-Diz CSEMEMEIS Diz-Diz Diz-Diz Diz E aí rapaziada, gostaram do show? Olha, esse é o... Kleber Isso aí, toca o que Kleber? Olha, eu toco o violão, né, mas agora atualmente eu fico mais na parte de... É organização, né, eu sou fundador da banda na verdade, né Sou o primeiro músico, o único músico, né, que ficou da primeira formação Aí eu conheci o Matheus, fui colocando essa galera aqui Hoje em dia a formação atual da Monobase é essa aqui E você que dá a base geral pra galera Exatamente, a gente que... Eu cuido da parte de... agenda da banda, né Corro atrás de patrocínio Telefone pra contato? Note aí, 9368-7612 Esse é meu WhatsApp Ou pode ligar também que... Kleber, pode falar comigo que eu... Que eu quero... Monobase Veja mais um pouquinho e a gente volta entrevistando essas feras Segura a onda aí E aí E aí Yeah, 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 it's one of them The world is made up of me And they come to the moon And I'm the lady, what you're crying You've been out From the top From the sun Yeah, 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 from the sun The world is made up of me Yeah, yeah, yeah Você é o Fabricio Gil, baixista da banda Baixista, gente, olha o baixista aqui, quantos anos de pista? De pista mais ou menos uns 4, 5 anos, mas com a banda um ano Prazer falar com você Valeu Batera, gente, com vocês ele, Batera, nome? Neto Miller Se mete, galera, se mete Casado, solteiro, ouviu? Casado Isso mesmo Quantos anos de pista? 8 anos de bateria Haja Batera Então, gente, com vocês, um abraço Monobase com vocês Da festa.com A cara e a voz da Amazônia Pelo AmazonSat Vamos lá, rapaziada Segura a onda Com vocês Ela Monobase E aí A CIDADE NO BRASIL A Prefeitura de Manaus trabalha o ano inteiro para garantir mais qualidade de vida para as mulheres. Esse esforço vem em forma de proteção aos direitos, assistência social, capacitação profissional e apoio ao empreendedorismo. A saúde é prioridade. Nossas UBSs estão preparadas para o atendimento de rotina e prevenção ao câncer de colo do útero. Você se cuida e nós cuidamos de todas. Prefeitura de Manaus. Em 12 meses, o atual governo cuidou o melhor da saúde, revisou contratos e criou novos leitos, zerou a fila da hemodiálise, investiu na capital, retomou os repasses ao interior e melhorou o acesso a medicamentos. Valorizou os servidores, estendeu benefícios e convocou concursados. E o fim das filas nas portas das unidades para marcação de exames e consultas especializadas. O Amazonas está avançando. O atual governo cumpriu o seu dever.